oi para você que não me conhece muito bom dia e hoje galera estamos iniciando mais um vídeo para vocês sobre uma coisa que é fácil o dinheiro faz as pessoas fazerem coisa errada dinheiro também compra coisas legais sim e é isso que a gente vai fazer hoje galera hoje eu vou testar a pedido de vocês desse vídeo de essa honestidade acredito nem me passar na minha cabeça aí eu falei quer saber é a gente tem dois novos visitantes aqui um é da gringa beleza de um blog né ele nasceu aqui mas ele viaja mais para mim ele fica mais lá então ele é da gringa e chama ele o cara da gringa e temos um cara que é do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro então assim galera a gente vai testar a honestidade desses caras como que a gente testa isso galera eu pego um dinheiro né um valor simbólico tal 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 planejo em um ambiente né que esse cara vai passar por ali e deixo faça essa grana deixou ela bem fácil fácil quando esse cara sair ele der conta ele vai ver esse dinheiro ele vai dar algum jeito de olhar tem que fazer acontecer ele vai pegar esse dinheiro e aí que acontece a mágica esse cara ele vai devolver ele vai guardar ele vai avisar o que esse cara vai fazer então é isso que a gente testa a gente dessa a honestidade das pessoas e eu quero ver de verdade esses novos visitantes vão entregar a grana vamos ver o que você acha você acha que o rômulo do Rio de Janeiro de investigação e o John né mano né quem não sabe o John é o John lá da gringa também a gente vai testar a honestidade dele vamos ver né cara tem um rio de um milhão e trezentos eu não preciso de uma merca né safadinho beleza galera lembrando que é um teste tá então toma muito cuidado se você vai gravar esse tipo de vídeo que às vezes pode acabar descobrindo pode acabar perdendo amizade acabar então ser muito perigoso porém a gente sabe que a gente tá isso para dentro de casa a gente convive com pessoas legais e eu tenho certeza que não vai acontecer beleza então vamos pegar as câmeras bora colocar o dinheiro escondido e ver quem de verdade é honesto bom galera seguinte até que pensou no seguinte o Romulo tá lá atrásão tá e tá lá falando com o Renato lá eu vou chegar falando que eu quero gravar um vídeo tentando segurar o parapente alguma coisa assim com esse bagulho que eu tenho suporte eu quero fazer tipo uma parada dessa eu vou deixar esses 300 reais aqui ó desse jeitinho vou deixar a câmera aqui ó igual normal cadê eu tenho alguma câmera dos moleques aqui mas eu vou ficar aqui em cima aqui assim ó por exemplo essa câmera tá aqui para ninguém vai saber que tá ligado tá vendo vou pedir para ele vir aqui e pegar isso aqui peraí peraí volta vem cá eu vou deixar esse dinheiro aqui e vamos ver se ele vai pegar o dinheiro ou se ele não vai beleza Teco vamos embora ó vou deixar a câmera aqui ó no zoom o dinheiro tá ali ó tá em cima da aqui ó a câmera tá parada mas no zoom não vai pegar o rosto dele vou deixar até mais perto galera o dinheiro aqui ó pronto beleza e não vai saber que tá gravando o dinheiro tá ali em cima deixa eu sair daqui ó você acabou de ser testado Rio de Janeiro ó você viu dinheiro aí ou não viu ah e porque não mexeu que não sei o que que é o lugar tá aqui a prova o Renatão passou no teste aqui viu deixei ele não mexeu no dinheiro veio aqui pegou o bagulho e saiu fora mano pô mané isso isso é atitude top ó parabéns pela honestidade de verdade é um vídeo que a gente sempre faz quando vem novos visitantes a gente é mas não era tipo não era tão chegada assim mas já faz muitos anos isso aí é uma sacanagem fizer o teste pegar querendo ou não querendo ou não isso aqui ó causa tudo discórdia na vida inimizade bagulho dinheiro é exatamente então dinheiro tem que tomar muito cuidado com ele fechou mas ó passou no teste agora eu vou tentar pegar o seu parceiro vou tentar pegar o dinheiro o João vamos ver se o João é não é aí então mas é aí que tá não vai nem ver o dinheiro vai botar um pouquinho mais cortado cara só tem que fazer é o João o João é o João mas beleza vamos tentar tá ele não acordou ainda vamos esperar ele acordar que vamos tentar pegar a reação dele vamos ver se ele é honesto né até morou moro Bora rapaziada do céu eu tava esquecendo de uma coisa ó Diego o Diego Diego já passou no teste né Diego aham fazer com Eduardo esqueci do Eduardo Eduardo é primeiro bem doce mano como o Mon Piero é ele eu vou testar ele eu tava esquecendo dele verdade eu não testei ele ainda será que na casa eu não lembro de testar ele lá na casa eu acho que não que ele começou a aparecer agora pois é rapaz eu vou testar ele então é verdade mas não sabe disso vou fazer o o seguinte Teco você vai vir com ele falando que mano sei lá pegar alguma coisa que no carro do Renato e vou deixar esses três então aqui ó tipo galera bem assim mesmo ó aí pronto é isso eu tô menos é mais tá ligado pede para ele vir aqui pegar alguma coisa dentro do carro a pasta amarela pede para ele a pasta amarela ou o Renato pediu para você vir pegar uma pasta amarela tendo carro de tá peraí deixa eu ver deixa eu ver onde que eu posso colocar essa câmera Teco mano tá top aqui tá bem escondida atrás do Pilar ó não tá pronto pode ir lá vai lá para pra ele E aí 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 pegou 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 o dinheiro tipo é estranho quando você vê dinheiro tipo no ele puxou assim você não sabe a reação da pessoa tipo no bolso aí ele olhou para os lados olhou para cá olhou para cá colocando o bolso e foi para lá e tem que escolher o vídeo será será que eu tenho que escolher o vídeo e o que é dar um tempo para ver se ele vai não já pegou já tem que ter feito alguma coisa opa tô gravando um vlogzão aqui nervoso Thiago vlogs é mano eu tava perto do seu carro você acredita que eu acho que eu derrubi um dinheiro perdeu perdi o dinheiro Alguém viu mano alguém achou 300 reais no chão jogado trezentão trezentão eu também alguém alguém pegou aí na carteira então tem uma senhora não tinha um dinheiro no chão ali na onde você pegou do lado do carro e que você fez o dinheiro Ah rola galera rola nada chão deu para ele mesmo o serviço o sérvio eu te deu nossa minha vida já vim na sua perdeu o dinheiro daí como eu sou líder né Eu já sabia do seu vídeo, eu vou ver esse próximo aqui pegar ele. Eu vou fazer a contabilidade. Nossa, se você não tivesse... Eu acho que um trabalho 100 reais pra vocês. Se você não tivesse devolvido o neguinho... Não era? Não, você ia apanhar igual... Não, peguei lá. Tô brincando, tô brincando. Ah, mas tá bom. Peguei lá, você vai ganhar sim. É, não é assim também que funciona. Ó, você quer ver uma coisa legal? Não, fecha os olhos por um segundo. Ó, já... Não! Vai, eu segura o dinheiro igual... Deixa. Você achou o vídeo é o lado? Não! Eu não achei nada. Foi? Tinha 300, alguma coisa perto do seu, mas eu acho que é seu. Ah, acho que é meu. Daí, peguei. Ah, o Thiago deve estar no resto do ele. Você lembra do Carlão? Quando o Carlão veio, o Carlão tava no banheiro, coloquei o dinheiro na porta do ele. Ele saiu assim, catou o dinheiro. Na hora, viado, ele também, ó. Alguém perdeu 300 reais aqui, tá ligado? Eu achei ele aqui também, aquela vez, é que foda. Foi, o Márcio também deu... Ó, mano, aparentemente, tá todo mundo... É raro acontecer, né? Rômulo devolveu. Eu venho de um lugar que é sujo, eu já quero me sujar. Mas fui lá, peguei a parada lá, vi que tinha um dinheiro, meu irmão. Não tem nada, não tem nem bolsa. Olha esse agora aqui! Fui lá, o dinheiro tava do lado da parada. Dava, mano, não mexeu também, não. Você falou do Rômulo? A carteira sumiu, mano. Aí, deve estar com os caras aí, ó. De qualquer forma, falta um cara pra testar aí num milionário da casa. Dá aqui o dinheiro que eu vou cobrar aí. O John. Aí tem que aumentar essa quantia, bota um milionário aí pra ver se... Quem mais tinha senhão? Dá aqui meu senhão, seu safado. Se não, que você já passou do teste? Olha, safado! Eu dei pra você aí. É, não, eu vou esperar o John chegar, vou testar o John. John, boa. Ele tá, tipo, fazendo um câmbio? Um câmbio. Ele tá trocando o dólar, já transportando pra real e te dando em não sei o que. Galera, seguinte, vou terminar o vídeo aqui, ó. Vou pegar os 300 real. Cadê meus 300 real? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto, rolê, e voltou agora. Vou deixar lá de ver o ano e vou chamar o John. John! É, John! Ela tá te chamando? Cadê o John? Tá, tá indo, tá vindo aqui, ó. Tudo bom? Não, tá te chamando. É? Vai, mano, eu quero que eu sou lá, saindo aí. Eu tô cansado, hein, parça. Ok? Eu tô cansado. Eu fiz a escopia aqui no show. O quê? O que é esse dinheiro aí? Esse é o João. É de alguém aqui, ó. 300. Tava no chão, hein? 300 conto. Ó, o que que tava gravando isso aqui? O quê? Mano, você acredita que eu saí olhando pra baixo? Porque o meu celular caiu, você não escutou, não? Não. Rapaz, eu saindo, ó. Tá todo fodido já aqui, ó. Você tá aí lá. É seu? Eu tenho. É seu? É meu, Ninguém. Eu tô gravando um vídeo. Eu tô até triste. Achei que eu ia falar. Eu ia só dar um grito. Ó, vou lá comprar mais carne. Sabe o que o Renato falou? A hora que você me disse esse dinheiro aqui. Ó, Renato, o que que você tinha falado quando o John achasse o dinheiro? O que que ele ia fazer mesmo? Passou, viado. Devolveu o dinheiro. Vai, bate. Ele não passaria no teste, viu? O Renato? O Renato passa. E o Renato já fez coisa que você nem imagina, né? Fala aí. Ó, eu não quero ficar a gente tem no saco. Agora é nosso. Não. Entendeu de fato? Não, 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 não. Eu tenho que abastecer. Eu tenho que abastecer. Eu tenho que... E o meu carro que não tem podio aqui na cidade? Eu arrumo pra você aqui esse dinheiro. Eu vou lá. Não, de verdade. Eu vou lá buscar. Ó, confia, pai. Confia, confia. Trezentinho, pai. Não, os moleques falaram. Ih, o John vai ver esse dinheiro e nem vai ligar. O John não tá precisando de dinheiro. Duas cards já. É, dá pra comprar umas duas cards. Eu devolvo o que a gente acha aquele porco lá que eu pedi pra gente fazer. Demorou. Então daqui que eu vou lá. Eu pedi com você, então. Então demorou. Eu vou gravar esse vídeo mesmo. Tá bom, então fechou. Trezentos contos, eu acho que... Então demorou. Nossa! Ai, grana mãe! Ai, é veneno! Eu sei querer, miado. Ai, cuzão! O John devolveu o dinheiro também. Aê! Devolveu. Não tem por que pegar também, né? Não tem. Na verdade, alguém pegou um pedaço. Não sei se tu viu. É, deixa eu te falar uma coisa. Você ficaria feliz se ganhar cem real? Claro que ele não fica. Tô. Que isso, mano. Não é igual aquele que o pessoal tá devolvendo, não, né? Cemão pra você gastar e comprar um bagulho da hora. Aê! Vidão, hein? Já dava pó a gasolina. Não, para o motor vai roncar. É de verdade, é de verdade. Não, é real. Já era, já era. Bom, eu não vou poder ficar aqui pra... Eu dei cem pra ele. Ele vai voar agora? Ele vai voar amanhã. Vamos voar agora? Pega o voo aqui. Já vai escurecer, né? Já vai escurecer, né? Oxi. Amanhã você vai voar. Amanhã. Levanta aqui, ó. Levanta aqui, ó. Eu não sei se eu vou estar aqui, não. Cara, tu tá na pilha? Bora. Bora? Bora. Eu armo o equipamento, tu bora. Dá pra eu ir junto? Não, pra tu ir só. Oxi. Tu tá inventando merda hoje? Tá doido só. Não, tem que fazer aula, aprender o que é. Então, por isso que eu não vou depolar, porque eu fiz aula, o vento tá uma merda que já vai escurecer. Mas não tem a hélicezinha? Tem, mano. Como é que tu infla o parapente e entra em voo? Não, é complicadinho, é complicadinho. Parece fácil. Ele é para que disse, né? Vocês já conversaram, né? Ele vai me jogar lá de cima. Vou lançar ele a 4 mil. Então, no convite que a gente ganhou, o Romulo vai. Ah, não dá não, né? Não, não dá não. Mas o foda é o fio. É, não, é perigoso. Foda certinho, tá maluco. Não tem, né? Pô, mas eu já olhei no mapa aqui. Bom, vou deixar eles se combinarem. Galera, a gente foi para um rolê muito legal, tá? Antes de tudo, né? Não fiz o vídeo todo de uma vez. Mas hoje a gente, na parte do almoço a gente saiu. Fomos lá para uma... Para a Ilha do Melo, que vocês já estão acostumados. Vocês vão ver. Esse vídeo ficou incrível. Eu fiz um churrasco com uma carne nobre. Um prime ribs. Um bagulho da hora naquela ilha que vocês, mano, gostam pra caramba, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo testando aqui a honestidade dos novos visitantes. Achei que foi legal. Todo mundo devolveu o dinheiro. Igual eu falei. Quando você vê dinheiro no chão, cada um tem uma reação. Você olha para ver se não tem ninguém olhando. É complicado, tá ligado? Mas o certo, toda vez que você achar uma carteira, achar um relógio, achar alguma coisa. Né, mano? Tem, sei lá, o nome da pessoa. Se der para entregar. Ainda mais uma carteira. Às vezes ele dá uma família que precisa tanto de um pai que vai comprar. Às vezes ele recebeu o salário, perde. Quantas vezes eu não vi isso. E é o dinheirinho, tá ligado? De ele pagar aluguel, pagar as coisas. Então eu acho que honestidade. Você devolver uma coisa que não é sua. Eu acho que é legal. Eu acho que todo mundo tem que fazer. É o mínimo que um ser humano pode fazer, beleza? É isso. Vou deixar o vídeo para quem você gostou. Deixe o like. Tamo junto. Valeu, nóis e... Tchau.